2018 está sendo um ano muito difícil para a área da saúde de Rio Claro e as UPAs seguem como os principais alvos de todas as polêmicas A mais recente envolveu a unidade do Cervezão quando um homem disparou cinco vezes contra a fachada do local depois de uma discussão com um dos funcionários A notícia chamou a atenção do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal A presença do guarda municipal é fundamental Ele transmite essa segurança Ele tem essa voz de comando Ele tem meios de se comunicar com outras esferas caso haja um evento de violência A solicitação do Sindicato dos Trabalhadores não é de hoje e o problema é muito anterior Depois de uma reunião entre membros do Sindicato dos Trabalhadores do Sindicato dos Trabalhadores e da Secretaria de Saúde ficou decidido que a guarda civil municipal será a responsável pela segurança das UPAs da Avenida 29 do Cervezão além do CAPES III e do PSMI. Segundo o Dijair Francisco, secretário da pasta, ainda não há prazo para que a medida comece. Em breve, eu não posso dizer para você com o tempo, porque tem questão de escala, já está todo distribuído o efetivo e esse efetivo vai ter que ser redimensionado, mas a pretensão é exatamente essa, é de dotar-nos inicialmente, preferencialmente à noite, de um guarda municipal em cada uma dessas unidades. Para as duas partes, a presença e o patrulhamento dos guardas coibirão outras atitudes que coloquem em risco a vida de funcionários e de todos que precisam do atendimento. A presença física do guarda municipal, da viatura nas cercanias, é fundamental para oferecer segurança ao paciente que bem necessita do serviço de saúde e também, e sobretudo, para o funcionário. Eles têm capacidade para identificar os focos e prevenir.